Ela iniciou sua carreira ainda criança, emplacou várias novelas e foi uma das grandes musas das décadas de 70 e 80. E o video show, é claro, não se conforma com esse sumiço e foi atrás para fazer a pergunta que não quer calar. Por onde anda Nadia Lipe? Nadia Lipe anda em outro mundo dos negócios, eu me tornei microempresária, já trabalhei com artesanato, agora estou mudando de ramo, estou entrando no ramo de alimentação e com isso eu preenchi essa saudade que ficou da época que eu trabalhava. Então, para amenizar um pouco essa saudade, vamos relembrar agora alguns de seus trabalhos, como a Cris da novela Pecado Rasgado. Foi a primeira novela que eu fiz na Globo, fiz ao lado do meu primeiro marido, Ney Santana. Olha, Rodrigo, obrigada, viu? Eu sei que você comprou essa barra só para me defender. Tá legal. Logo em seguida, lá estava você em pleno horário nobre, como a Aline, da novela Pai Herói. Eu tinha acabado de gravar Pecado Rasgado e recebi um convite do Thalma e da Janete e eu lembro que eu tive muito pouco tempo entre uma novela e outra. Você não me curte, né? Eu te acho um doido. Você gosta com a cara de todo mundo. Vai ver que você está pensando que eu vou te dar bola só porque você é filhinho de Papai Rico. Agora, chega mais e fala um pouquinho da Vilma. Chega mais. É uma novela que eu fiz ao lado de Tony Ramos, eu fazia irmã dele. Eu acho que daqui uns tempinhos você vai começar a preparar o seu café da manhã sozinho. Tá assim, né? Mas foi na novela As Três Marias que Nadia Lipe ganhou sua primeira protagonista. Foi nessa novela que eu conheci a Maitê, que eu acho uma das mulheres de rosto mais lindas da TV brasileira. E a Glorinha, que é, pra mim, a minha atriz predileta até hoje. Maria Augusta! Brilhante foi a última novela que eu fiz na Globo. Agora, revendo esse rostinho aí, você já deve ter percebido que tem alguém no ar que parece muito com a Nadia. Eu sou mãe da Thalita Lipe, que está atualmente no BBB 8. Morro de saudade dela. Eu brinco atualmente que eu estou de mãe de Miss BBB. Eu fico na torcida, torcendo pra ser uma lembrança que ela possa carregar pro resto da vida e uma lembrança muito positiva. E direto do nosso túnel do tempo, olha só quem a gente encontrou ao lado da Nadia quando gravamos o primeiro Por Onde Anda com a atriz. Sim, era ela mesma, a Thalita. Eu ando cuidando da minha vida, cuidando dos meus filhos, trabalhando dentro do mundo artístico, mas numa outra área, na área de artesanato. E nada melhor que o coração de mãe pra nos dizer o que a Thalita está fazendo de certo ou de errado dentro da casa. Eu não vejo erro nela, eu não vejo que ela tenha cometido atitudes que me deixariam preocupada. Eu acho que ela está sendo muito ela. E como ela é uma pessoa que nunca joga na vida, é uma pessoa que vive de uma maneira alegre, muito intensa as coisas, eu acho que ela está tendo dificuldade em não jogar, porque isso é uma particularidade que ela não tem no dia a dia. Ela não joga, ela é uma pessoa muito, muito, muito transparente. E Big Brother à parte, o que você diria pro seu público que sente muita falta do seu trabalho na TV? Eu acho que eu vou continuar escondidinha, eu acho que agora é a hora, é a vez da Thalita, a outra Lipe. Vou continuar na torcida pra que ela consiga o sonho dela, que é iniciar de verdade uma carreira de atriz, que ela já vem fazendo trabalhos esporádicos pequenos, mas de uma maneira persistente. E torcer que ela seja muito feliz da maneira que eu fui dentro desse meio. Eu vou começar a olhar contra os olhos. Adorei poder falar da minha saudade e também poder deixar essa força de torcida pra minha filha. Beijinho pra vocês.